Oh my god, another wonderful day for me to create a chapter of my Baryonyx fanfic That would be me and Svinasaurus Handsome But now I will create this disgrace But who was the bomb that did it? Baryonyx PR? What the hell are you doing here in my room? Oh, cê para de fazer fanfic Já não bastava eu ser humilhado nas batalhas de Carnotauro agora esse chip também Aí ninguém merece essa porra Excuse me Monkey O que ele acha que ele pode fazer? O que ele acha que ele pode fazer? Eu faço o que eu quero, eu sou uma vida louca Espera, o que é isso? Oh, cê Baryonyx PR, você maté Tá!!! Kkkkkkkkkkkkkkkk Valeu por pagar o Quetzalcoatlus por isso Tranquilo Kkkkkkkk